Música Aqui quem fala é o Tio E como vocês sabem o jogo foi atualizado neste dia 28 do 8 E já vem uma Warbox nova que é da Warbox da A12 Então nós iremos tentar tirá-la na raça Estou aqui com o meu amigo Pikachu Pikachu? Oi Pikachu Olá, a gente é dele O que tu achou da atualização então Pikachu? Tu que joga LOL Sei lá, eu jogo a face Toma no cu Toma no cu porra Mano, se eu ganhar essa arminha aqui Eu não tenho sorte de primeira Eu vou gastar todo o meu dinheiro e não vou ganhar ela É sacanagem Não ganhei Pikachu, qual é o segredo pra tirar a Warbox? Pikachu, tu que é um cara vivido já Abri ela Nossa, velho O VT me deu uma skin Bem louco Empolgante Empolgante Vamos ver Mano, eu não vou ganhar ela, mano Eu só estou ganhando XP, mano Daqui a pouco vai todo o meu dinheiro Eu só ganho XP Tá mais um pra porra Fica pobre, porra Mano, eu só ganho moeta, velho Eu já estou com quase 1200 Cryor Aê, moleque Ganhei, caralho É isso aí galera Eu ganhei a arma aqui Isso foi um vídeo curto Só para o dia não ficar sem vídeo Porque hoje certamente Eu não iria fazer vídeo Caso não tivesse a Warbox Então é É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dê like, favorito Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Pikachu Dê tchau Tchau Uh Uh Então é isso aí galera Valeu, falou Fui Tchau